Aí ó, o pessoal falou que ia chegar a pedra, vamos ver a pedra que chegou Deixa eu abrir aqui Aqui ó Aqui, a etiqueta vermelha do PT Da tributagem, né O tributo que foi jogado Aqui o celular Todo mundo falou Que ia chegar uma pedra pra mim Tá aqui o manualzinho Não tinha preso de manual, ninguém usa manual, mas hoje em dia Aqui Tá o celular Aqui dentro Aquele plugzinho do carregador Cabo do carregador Dois adaptadores Eu não sei pra que Eu acho que eu não falava pros chineses que a nossa padronização mudou Tudo bem Tirando aqui que eu tô com uma mão só Aqui o celular Home tom HT3 Tela de 5 polegadas Tem um efeito aqui em aço escovado Bonito, mas usar um plástico que marca muito o dedo, então é feio Tem uma lanterninha aqui Câmera Câmera Não é muito boa, mas pelo preço tá ótimo Aqui uma câmera frontal também não é muito boa, mas pelo preço Se for botar Nada daqui é ótimo Mas se você for colocar o preço em Em consideração Fica tudo ótimo Aqui eu já Eu já abri ele E já tirei o lacre da bateria Então agora eu só vou só dar um toquezinho pra acender a tela Aqui ó A câmera dele Não é aquelas coisas mais Dá pro gasto Então de voltar Aqui eu vou mudar esse tema que eu achei muito feio Sistema feio demais Configurações Já mudei pra português do Brasil Aqui eu vou no Android 5.1 Lollipop Pronto Aqui ó Valor Eu paguei na época foi 180 reais Com mais 55 reais de tributo Com basicamente aí 230 e pouco 240 reais Redondando Com 240 reais Eu compro um fone De ouvido da Apple Faz alguma coisa assim Mas tá bom Pela Pelo preço ele tá ótimo A única coisa que eu não testei ainda Pra mostrar É a questão do A questão do chip Porque esse aqui é microchip E o meu celular é tão ruim Que é aquele chip grandão O padrão antigo Assim que eu Que eu mudar O chip Cortar ele Eu comprar um novo Eu testo aqui E faço um outro vídeo Valeu E aí